Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que na fazenda, na criação dos animais, a gente aproveita quase tudo. Aqui foi tirado uns troncos de bananeira, assim, fez uma limpeza naquela moita de bananeira, e aí foi jogado aqui para os porcos. Por que isso? É porque os porcos comem as folhas, tudo bem, mas não é só por isso, é porque o tronco da bananeira, ela é vermífugo. Então o porco come, aproveita isso daqui, já faz a limpeza, e também já combate vermes. Olha só, os leitonizinhos chegando, está aprendendo já a comer, veja lá. Aquele leitãozinho lá tentando comer umas folhas lá de mandioca. Folha de mandioca viva, assim, sem, primeiro, dar uma secada nele, não é bom para o porco, porque nela tem produtos, assim, que não fazem bem para o porco. Mas só uma folhinha, outra, não tem problema. Porque também aqui a gente arranca a mandioca, joga aqui, o porco come também. Tudo isso ajuda a baratear o custo da produção do porco, né? Porque aqui a gente não é uma produção de porco assim, mas a gente vende também os porcos, os leitões, que nem agora no Natal vendeu um tanto de leitão que já estava bom para vender. E aí tem essas porcas aqui que estão com esses leitõezinhos pequenininhos. Olha só que gracinho o leitãozinho, ó. Já está comendo já o tronco da bananeira. Está vendo? Tem mais leitão aqui, só que eles estão lá para baixo. Tem outra porca, tem mais leitão. Vem vindo lá, lá, uma lá com os leitõezinhos dela chegando, ó. Olha só. Eles vêm e o porco é curioso. Eu estou aqui e eles vêm tudo aqui. Eles são curiosos. Olha o leitãozinho, vai mamar. A porca está... Olha lá. Leitãozinho mamando. Olha que gracinha. Tem pintadinho, tem todo jeito. Porque aqui é caipira, né? É porco caipira. Que a gente cria. E cria solta aqui. Vê que lá na frente tem lá um local lá que eles estavam fuçando. Que eles ficam... Tem esse local aqui onde eles ficam. E ali na frente tem uma cobertura. Tem um local cimentado. Tem coxo d'água. Tem tudo para eles. Tem onde coloca o milho. Para eles comerem. Porque eles não comem só isso, né? Tem que dar milho para eles também. Alimentação para eles. Milho ou ração aqui a gente dá milho. Dá milho, dá sorgo também. E dá soro às vezes. Soro do leite. E também resto de frutas, né? Que tem bastante fruta no quintal. Então a gente pode pegar fruta também. Se estiver sobrando, jogar aqui. Banana. Às vezes está sobrando banana. Às vezes é época da manga. Deu muita manga. Tudo isso o porco pode comer. Que é saudável. Fica com a carne boa depois. É natural. É alimentação natural. Tá? Olha só. Vamos ver se eu consigo pegar a outra porca lá. Aqui no chiqueiro também tem a água, né? Direto. Que a gente fica direto no coxo. Vou mostrar para vocês. Olha só o encanamento aqui, ó. Esse cano azul aqui. Leva a água lá para eles. Vou mostrar para vocês. Aqui tem um porquinho que está na engorda. Que é para dar banha depois. Né? Porque o porco de engorda assim, depois que ele fica gordo, ele dá muito pouca carne. Ainda mais é banha. E aqui na fazenda, o pessoal, a gente usa, né? E o pessoal que fica aqui, que é o nosso peão aqui, come a banha do porco. Aqui, ó. Vocês podem ver. Tem essa água aqui que fica aqui direto, sim. Porque aqui, essa água aqui, ela vem lá de baixo. Vocês podem ver que lá na frente tem toda aquela mata lá, que faz parte aqui, da reserva aqui, da fazenda. Lá no meio, lá tem um córrego. Então a gente capta a água do córrego. Essa água sobe, vai para cima. Lá bem em cima, que não dá para ver aqui por causa das plantações. Tem uma caixa dada para um reservatório. E aí ela vem para cá por gravidade, né? Ela vem. Aí tem a forneira toda, mas aqui a gente deixa, porque o porco, ele gasta muita água. Muito mesmo. Aqui tem um tambor que põe soro. Está aqui, ó. Põe soro ali, mistura ele com milho. E às vezes põe um soro. Quando não tem o soro, aí dá o milho puro. Aquela porca lá, você vê, aquela lá ainda não deu cria ainda, nenhuma vez. Ela está para dar cria. Daqui a um tempinho tem uns leitõezinhos. Seu leitãozinho também é rápido. A porca não demora muito para dar cria. Gente, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Como que a gente faz aqui, que aproveita tudo. A gente vai dando uma estudada nas coisas. A gente aproveita muita coisa. A gente vê que tem muita coisa que você pode dar para os animais que vai ajudar. Aqui, por exemplo, tem umas árvores de ninho. Que é uma planta também, que também é vermífico. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Se inscreva no canal. Pode fazer seus comentários que nós vamos responder para vocês. Da forma do possível, nós vamos responder. Vamos tirar as suas dúvidas. Tá bom? Muito obrigada. Sempre que tiver alguma coisa que eu possa postar sobre natureza, sobre fazenda, sobre horta, sobre animais, eu vou estar postando no canal. Tchau, muito obrigada.